Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de cobertura? Para você que gosta de cobertura, vamos falar de cobertura aqui na Riviera de São Lourenço. Dá uma olhada na área da piscina, o deck é bem amplo, não é um tanquinho, a vista para a praia, bem pertinho da praia aqui, seu caminho para a praia é por esse gramado, a famosa PI, muito legal. Vamos falar de cobertura com três dormitórios, duas vagas de garagem, cobertura finamente deflorada, com espaço de dormir, duas churrasqueiras, é muito legal, é uma cobertura duplex, muito bacana. Para você que não me conhece, eu sou o Marcos Pratos, corretor de imóveis aqui na Riviera, esse lugar maravilhoso, quero que você vá até o finalzinho desse vídeo, assista até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com a família, que é importante. Falar desse imóvel, fale comigo aqui no WhatsApp, eu te atendo, não precisa ligar para outra pessoa, liga para mim que eu tenho todas as informações do imóvel, ok? Vamos lá porque hoje está bem legal, está à beira-mar, olha só, vista legal, piscina, é muito legal a cobertura, vale muito bem, a bit. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.